Mais um túnel que seria usado para fuga em massa foi encontrado no complexo penitenciário Anísio Jobim na BR-174 e segundo a CEAP a ordem de fuga partiu de líderes que comandam o tráfico de drogas em Manaus. Ânimos exaltados. O motivo? Uma fuga em massa descoberta. 333 detentos, alguns de alta periculosidade, vindos de presídios federais, quase escaparam do complexo penitenciário Anísio Jobim na BR-174. Foi no fim da tarde de ontem. Eles abriram mais um túnel. Esta é a cela 8 do pavilhão 3 do complexo penitenciário Anísio Jobim, onde 20 detentos iniciaram a escavação do túnel para uma fuga em massa. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, o túnel tem aproximadamente 15 metros de comprimento. Eles têm uma capacidade muito grande. Daí que eu digo que eles têm informações privilegiadas, informações externas de engenharia. Porque para fazer um túnel nessa condição, a pessoa não pode ser um leigo. Ele tem que ter algum conhecimento, alguma orientação. A escavação começou no buraco do vaso sanitário. O barro era deixado no forro da própria cela. Aqui moravam 20 detentos. Do lado de fora do presídio, a CEAP ainda encontrou estas escadas feitas com árvores, estoques, discos de serralheiro e um balde usado para retirar o barro. Agora o sistema quer identificar quem facilitava o trabalho dos presos. Vai ser feita uma nova sindicato e apurar as responsabilidades. Com certeza, a equipe que ontem disse que a cadeia estava na tranca, que contou os presos, essa equipe trabalhou mal, porque ela não viu essa cela do jeito que vocês viram lá. É um absurdo. Foi a sexta tentativa de fuga do Compagy em seis meses. Um dos maiores presídios de Manaus, que hoje abriga uma população de 1.289 detentos. A CEAP divulgou que a ordem de fuga partiu de líderes que comandam o tráfico de drogas aqui na capital. Mesmo eles no presídio federal, eles mandam ordens para cá, através de advogados e familiares, para que produzam fugas em massa, tentativas, motins, com a finalidade de retomar o controle do sistema penitenciário. O inquérito que investiga a tentativa de fuga deve ficar pronto em 30 dias. A polícia civil também vai acompanhar o procedimento. O ajudante de pedreiro Emerson Borges Gonçalves, de 32 anos, foi executado na manhã de hoje com sete tiros, na frente da mulher e do sobrinho, na Betânia, zona sul de Manaus. Segundo a polícia, ele era foragido do regime semiaberto. O motivo e a autoria do crime são desconhecidos. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. E o lutador, acusado de espancar a namorada no fim de semana, se apresentou hoje à polícia. Bruno Holanda Mar namorava com Juliana há dois meses. Na madrugada de sábado, depois de uma discussão, ele a espancou. No mesmo dia, ela fez a denúncia. A vítima, ao chegar à delegacia, ela estava bastante lesionada, machucada, com muito sangue, não somente no rosto, mas pelo corpo também. O que fez com que a autoridade policial que se encontrava naquele momento na delegacia de plantão tomasse todas as medidas cabíveis. Inclusive, foi uma equipe da delegacia da mulher diligenciar no sentido de localizar esse autor, porque ainda estava numa situação de flagrância. O mandado de prisão do lutador foi expedido ontem, mas ele se apresentou na tarde de hoje à polícia, acompanhado dos advogados. Hoje ele está sendo interrogado para se finalizar o inquérito policial na delegacia. E ontem foi representado pela prisão preventiva do autor, porque ele não havia sido localizado. Em virtude disso, hoje, com a apresentação dele, o mandado de prisão preventiva foi cumprido. Bruno vai responder por lesão corporal, ameaça e injúria. Ele passou por exame de corpo de delito e já foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Pesquisadores do Amazonas, em parceria com estudiosos de Santa Catarina e do Japão, lançaram hoje produtos que prometem melhorar a vida da terceira idade. Eles são a base de Guaraná. Você conhece os benefícios do Guaraná em pó? Não sei. Sabia? Não sabia. Que o Guaraná é bom para a circulação sanguínea, o senhor sabia? Guaraná em pó? Também é bom, bom para a potência. É por isso que o povo Guaraná é tão famoso. Nas feiras, é fácil encontrá-lo. E os maiores consumidores são os turistas. Daí a maioria aqui do Amazonas ainda tem um pouco, o hábito é muito pouco, né, para ser usado. A maioria de fora, turista lá de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Brasília também, tem um hábito de consumir mais Guaraná. O Guaraná daqui vem puro, direto do Guaranázeiro. Depois ele é moído, seca durante mais de 20 dias. Prensado se transforma em barra, até ser ralado na língua do pirarucu. E aí sim, está pronto para ser vendido. Especialistas daqui do estado, de Santa Catarina e até do Japão, iniciaram uma pesquisa há 10 anos para fabricar produtos a partir do Guaraná. O objetivo é oferecer mais qualidade de vida para as pessoas da terceira idade. A ideia desses produtos é conseguir trazer os benefícios dos produtos da floresta, principalmente com ênfase no Guaraná, para o nosso dia a dia. Para que a gente tenha acesso, então, a essas moléculas, a esses compostos que vão ajudar, eles vão ajudar na prevenção. São quatro linhas de produtos, além de um livro que fala sobre o assunto. Eles serão vendidos pela internet. A ideia surgiu depois do IBGE divulgar que 1% da população de Maués passava dos 90 anos. A média de pessoas que vivem acima disso no mundo chega a 0,5%. E isso intrigou os pesquisadores. A dieta foi fantástica. A dieta é rica em proteínas dos peixes, principalmente o jaraqui, que é rico em ômega 3. Eles comem mandioca, não comem trigo, não tem glúten. Tem complexo B na mandioca, que não tem no trigo. E eles comem frutos da floresta. Castanha, camu-camu, Guaraná. Começa o dia tomando Guaraná. No lançamento dos produtos, os idosos da UNAT, Universidade da Terceira Idade da UEA, acompanharam de perto a cerimônia. Inclusive, a dona Adeolinda descobriu o motivo de estar tão bem aos 72 anos. Eu aconselho que todo mundo possa tomar um Guaraná misturado com leite, ou ele puro mesmo, ou ele feito um doce. Mas é bom o Guaraná. A ideia é que os produtos sejam usados para prevenir doenças e melhorar a disposição das pessoas. Olha, eles são contraindicados apenas para quem tem hipertensão. Mas não é de hoje que o Guaraná é consumido aqui no estado. Aqui na capital, por exemplo, as lanchonetes vendem o produto misturado com ingredientes como abacate, granola, amendoim. São vários. Sérgio sabe bem disso. O Guaraná é a fonte de energia para aguentar o dia a dia de trabalho. O Guaraná é porque a gente dá mais energia e tem que enfrentar o trabalho do dia a dia hoje. Hoje em dia, nesse corre-corre, nesse estresse, você fica mais energético com o Guaraná. Já que o Guaraná é importante no dia a dia, que dá aquela força a mais. E aqui também pode estar um dos segredos da longevidade, eu também resolvi experimentar. Afinal, quem não quer se sentir mais forte e com mais disposição? No caso completo, é o nosso que mais sai, né? Temos nossos clientes fiéis mesmo, que vêm todo dia para tomar ele. Geralmente, em uma hora de duas horas, agora está para aparecer os clientes que sempre pedem, né? Carteirinha, todo dia estão aqui pedindo esse suco. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí